Salve galera, estamos aqui em Uberland Arena Race, pessoal da Racetech aí, pronto para alinhar, fazer a primeira passada aí, vamos fazer o vídeo aqui na sexta-feira, porque amanhã vai estar corrido, olha o pôr do sol. Vamos começar a primeira passada aí no treino livre do Uberval Salazar. Tchau. 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 Pensa num carro espetacular Pensa num carro 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 Pensa num carro